E aí, o Vasco continua na liderança, né? Ai, 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 bom cair alguns treinadores hoje, só que o Botafogo tem um jogo a menos, né? Em relação ao Vasco, né? A bola trabalhada lá pela direita, um chute, pega o Espada, o Mar Flávio metendo a bola para fora. Vai ser cobrado esse canteio pela direita para o time do União São João, me endoidou o União São João aqui, o Vanderlei. É esse canteio da equipe do União São João, o União quer mais um, o União estava perdendo, E a bola para a boca do gol vai ser perdida aqui para a linha de fundo, nada feito. Confiança e liberdade você pode ter com um plano de assistência Bayern. Todo vale pode se associar a este plano que traz muitas vantagens para a sua família e tudo com pequeno valor. Ligue, seja um associado, telefone 33 8503 33. Abração para a lei. Vereador Pedro Campestrini, Piero Campestrini. Inovação com responsabilidade apoiando o esporte. E atenção, torcedor, aborre como o tempo. Aqui, aqui no Estádio Negro Poético, vamos para 30 minutos da etapa complementar. Faltando 15 minutos para terminar a decisão em Benedito Novo. E no placar de Lojas Art nós temos dois para o time do União. Um gol de Veraldi, um gol de Chaveirinho. Um para o Juventus, gol de Márcio. Um gol de Veraldi, um gol de Chaveirinho. Rádio Cultura, o novo zão para abraçar novos e velhos amigos. Ao lado da JMV TV que está conosco neste trabalho aqui de Benedito Novo. As melhores marcas em material esportivo, tênis, choteiras, a camisa do seu time. Produtos de qualidade, preço baixo, condições de pagamento imperdíveis. Lojas Artes 90 anos sempre presente. Inda, Yau e Tibó. Troca, troca, interessa. Teve uma pessoa. É o구. Está tudo a zero e o outro é... Quarentinha. É, o Fucho deve ter tido contusões, né, porque não podia ficar no banco, né, é um bom jogador aqui, e Agosto de novo, vamos lá, Lúcio Santos. É, tem muitas coisas aí que não são explicáveis, né, tenho visto coisas, né, esperançoso para que ano que nem tenhamos o Figueirense, o Havaí e o Criciúma na Série A, parece que isso não vai acontecer. A bola colocada lá pelo diretor, tem que levar lá para o Aparecido do Norte, né, a nossa senhora Aparecida tem que levar lá os jogadores do Havaí. É, é verdade, a bola aqui está se perdendo para a linha de lado. A missão da Marconcine, administrador e corretora de seguros, é proporcionar às pessoas físicas e jurídicas uma melhor condição de segurança, faça seguro e fique tranquilo. Marconcine, telefone 3312-5500, abração para o Sr. Ginho. Se o Corinthians não ganhar hoje do Bahia e o São Paulo perder, tomar mais de um gol de São Paulo, dançam os dois técnicos. A bola colocada aqui atrás, onde está bem colocada, agora o atleta aqui é Flávio. O Flávio trabalha de perto e esquerda, colocando a bola além da risca divisória do gramado. Vem aqui para a resposta bem colocada também o atleta Everaldo. Everaldo respondeu um, afastando dois a um. O time do União São João até 33 minutos está conquistando pela primeira vez o título de campeão em Benedito Novo. Ano passado foi o Botafogo. Até o Botafogo em Benedito já foi campeão. Tenho visto coisas. A bola na peredreta é falta, vai ser preparada, a bola colocando aqui pela direita. Vem trabalhando agora o atleta, vejamos, Elvis tentou trabalhar. Vai dar mais chuva. Só mais tarde, né? A bola colocada por aqui, a bola colocada e trabalhada. Vai conduzindo e metendo a bola de qualquer forma. O garotinho de número 14, Everaldo, meteu em profundidade, vai ser feito um cruzamento. Faltou um atacante aqui na esquerda do time do Juventus. Sai do ar com o Flávio para praticar a defesa. O Flávio se prepara, chuta de perto, esquerda. Tem gente que vai ficar a noite inteira assistindo o videotape do jogo do Botafogo. A bola foi para a linha de nada. Arremesso acertado. Eu vejo tudo e não morro, né? Tem gente que vai colocar programa da Sky também ainda. É, tenho visto coisa. A bola colocada e trabalhada por aqui, bem colocada. Pelo Vargas. Vai trabalhando o Vargas lá pela direita, olhou pra cá, olhou pra lá. Atenção, estamos nos preparando emocionalmente e financeiramente pra transmitir os jogos lá do campo do Abaí e do Figueirense, né? A equipe do Nilson tá pensando nisso. A bola colocada aqui pela direita, vem pra Cláudio. Cláudio trabalhou, olhou pra cá, pra... Calma. Calma, gente, mas calma! Boa chaveira! Não fala assim. Eu não almocei hoje ainda. Eu já vim pra cá às 10 da manhã no estádio pra guardar lugar nisso. A bola... O Bandeleia Juliette não acreditou que eu já estava aqui. A bola foi colocada para a linha de lado. Terminou. Terminou, manda pro ar. Bicho! Portanto, lá também em andamento os jogos do campeonato de timbola. E... Termina o campeonato de Jardim Daial, hoje termina o campeonato de Benedito. Graças a Deus não tá sobendo, não tem nenhuma normalidade. Dá 2-1 para o time do União São João, que hoje vai fazer festa em São João. E a avó... A bola está sendo dominada por aqui. Descendentes alemães lá em cima, né, em São João. E lá dá muito milho, feijão, arroz. Eles plantam pra caramba. A bola em profundidade, trabalhando pela direita, um cruzamento! Volta, Bochão! Volta, Camero! Aqui no Chaberinho, só um pouco fez um gol. Quer fazer mais, ô, Bandeleia! Chegando aos 30... Chegando aos 30...